Agora, eu queria falar uma coisa com o senhor sobre a dona Maria. Dona Maria é uma senhora que comprou um portão e um corrimão para a escada da casa dela e só teve dor de cabeça. Ela pagou R$ 1.600 à vista. A entrega foi combinada para antes do Natal, mas a loja não cumpriu. Mandou para... ela mudou... a loja estava mudando o prazo toda, várias vezes. Mudou várias vezes o prazo. Aí o Jorge Wilson voltou lá para ver se o problema tinha sido resolvido. Sabe o que aconteceu? Bom dia a vocês que nos assistem. Estamos hoje no bairro do Engenho Novo, em Barueri, região metropolitana de São Paulo, para fazer uma visita para a dona Maria. Há um tempo atrás, nós mostramos o drama que ela estava vivendo com a serralheria Casa dos Portões. Vamos rever essa matéria. Dona Maria Xavier comprou no dia 15 de novembro do ano passado o portão social para sua residência e o corrimão da escada. Pagou o valor de R$ 1.600. Só que a empresa estabeleceu vários prazos e até agora não cumpriu com a dona Maria. É esse o portão, dona Maria? Quer dizer, a senhora queria trocar esse portão. A entrega prevista era dia 16 de dezembro? 16 de dezembro. A primeira entrega? A primeira entrega. Ele não cumpriu? Não cumpriu. Aqui seria o que? Aqui é uma proteção? A senhora mandou fazer essa proteção? Então, já vem incluído no corrimão. Então, me conte. Vem incluída a proteção e o corrimão, né? Imagina uma pessoa distraída, ela vem pra cá. Olha aqui, gente. Se ela pisar aqui, olha só a profundidade. Fecha aqui. Mostra aqui, fininho. Olha a situação. Olha a falta de segurança de uma criança de dois anos, de cinco anos. O cachorrinho já caiu aqui no buraco por falta do corrimão. E ela encomendou o ano passado. A gente ligou pra ele falando que a gente queria o dinheiro de volta, que a gente não quer mais o portão com ele. Já vamos pegar com o outro pra fazer esse grande aqui e fazer tudo, né? Cansou. Aí ele falou que não devolve, que nunca devolveu dinheiro pra ninguém. Olá, com licença. Conhece a dona Maria Xavier? Com certeza. Ela fechou a negociação com você, foi em novembro, e você fechou o prazo de entrega pra dia 16 de dezembro. Confere? Claro, confira. Na verdade, foi assim. A gente atrasou um pouco o serviço da dona Maria. Um pouco não, bastante, né? Dona Maria, a Record acompanhando, pra que a senhora consiga ter lá o seu corrimão, a proteção, pra dar segurança pras crianças, segurança pra todos os moradores de lá, o seu portão social muito bem acabado, e aí um brinde que ele vai estabelecer com a senhora. Nós vamos voltar aqui no prazo que ele estabelecer com a gente. E aí eu quero dar o parabéns pra vocês, se vocês merecerem o parabéns. A senhora aceitaria com a Record acompanhando, porque aí fica com a gente esse acompanhamento e eles sabem que vão ter que cumprir. Se vocês acompanhar, eu aceito sim. Relembraram da história? Situação difícil que a dona Maria estava vivendo, até inclusive eles estabeleceram um prazo, não cumpriram, e está vindo acabado os portões, inclusive não entregaram nem o corrimão, nem o portão social. A dona Maria está aqui pra falar com a gente. Será que depois que nós estivemos lá, eles respeitaram a dona Maria, cumpriram direitinho? É isso que nós vamos saber a partir deste momento. A dona Maria está aqui. Tudo bem, dona Maria? Está feliz? Agora sim. Deu certo? Depois que vocês virem, deu. Ah, é? Então me conta aí, pra me saber melhor. Como é que foi? Vem, fizeram os retocos que estavam faltando, colocaram o corrimão, colocaram o portão social, e está tudo... Tudo certinho? Perfeito. Colocaram o que ele prometeu também, que foi o motor. Ele colocou. Ele prometeu o motor, até porque não havia cumprido o prazo com a senhora, deu dor de cabeça, só teve um monte de dor de cabeça, e aí nós estabelecemos com ele lá que ele desse o motor a título de cortesia pra senhora. Foi isso? Ele prometeu e cumpriu. Vou mostrar aqui primeiro o social. Vem com a gente aqui. Olha aqui, dona. Olha aqui. Inclusive a caixinha do correio. Olha aqui o acabamento. Vem com a gente aqui, ó. Vem com a gente pra que a gente mostre aqui também o corrimão. É isso que a senhora queria desde o início? Era isso que eu queria. Ele não estava querendo cumprir, né? Mas era isso. Foi o combinado, foi isso. E se entrasse aqui à noite, tinha até perigo, né, dona Maria? Tinha perigo. Como o nosso cachorro caiu, essa criança não é um perigo. E o portão social? A senhora falou que está automatizado. Precisamos mostrar. Ela mostra pra gente? Mostro sim. Vamos lá. Vamos lá? Olha só a diferença. Vocês têm aí as imagens no primeiro momento que nós estivemos aqui e as imagens agora de como ficou o portão. Bem acabadinho, tudo certinho. Olha aí. Caixinha do correio. Dá licença um pouquinho. Vamos chegar pra cá? Olha aqui. Olha o motor ali, ó, gente. Olha o motor. Eles acordaram conosco. Eles estabeleceram de dar a título de cortesia o motor e automatizar o portão. Foi. Isso que eles combinaram e cumpriram. Vamos ver lá, dona Maria, como é que funciona aí. Agora sim. Olha funcionando aí, gente. Olha direitinho, justinho. Olha o portão que bonito. É isso que ela queria desde o início, olha. Ficou muito bom, né, dona Maria? Ficou perfeito, ela tá funcionando. A gente pagou pra isso, né? Carimba sim. Pode carimbar que lá vale. Dona Maria tá feliz, pediu pra carimbar. Se pediu pra carimbar é porque a missão está cumprida. Jorge Wilson, xerife do consumidor para o Balanço Geral. Meus queridos amigos, xerife do consumidor. O Jorge Wilson, ele vai até onde o problema está e cobra a solução, como você viu na reportagem. Como é que eu faço pra fazer contato com ele? É muito simples. Você entra no r7, r7.com barra, Balanço Geral amanhã e manda a sua reclamação pra gente poder acionar a equipe do Jorge, tá bom? Eu conto muito com o carinho sempre dos senhores que acreditam no jornalismo da Record TV. Obrigado por esse apoio. e aí